Presidente Prudente, São Paulo, Brasil, pessoal, tenso o calor que tá nessa Presidente Prudente hoje. Olha isso. Agora são exatamente 13 horas e 40 minutos. Hoje é dia 26 do 9 de 2023. Vocês não tem noção do calor. Hum, cidadezinha quente. Que boa, viu? Mas é quente. Vou até parar aqui de fazer essa sombra aqui pra esperar um sinal ali perto daquela moça. Meu Deus do céu. Essa vai se queimar toda com esse sol. Pra capo das marcas. Aqui nós estamos na frente da Guaíba. Chegando agora à Avenida. Coronel José Soares Marcones. Sentido Aeroporto. Do Brasil, McDonald's, Oakwood Park Hotel, Iamarra. Muitas empresas aqui nessa Avenida, pessoal. Unimed, ali à esquerda. Rápis Potenta. Forte Car. Posto Maxime. Dudas Bird, Sandro Verique. Maternidade de Presidente Prudente. Rápis Potenta. Então, fraternidade, presente, presente, já tá é...